Olha aí, eu chegando o canal Brasil Notícias, gente. Vamos que vamos. Olha só, a primeira matéria de hoje é bem interessante. Lembrando que hoje, 20 de outubro de 2022, né? Veja, um promotor que já demonstrou, né? Claramente, eu vou mostrar pra vocês, inclusive, um Twitter dele que tem aqui, né? Ser contrário ao governo Jair Bolsonaro, inclusive com ataques. Eu achei bacana porque ele fala extrema-direita, mas quando eu leio o Twitter que ele colocou, sendo ele um promotor, né? Você percebe que tá mais pra uma extrema-esquerda, né? Enfim. Mas, vamos antes aqui aos comentários. Os nossos comentários primeiro aqui, ver que o pessoal tá aqui conversando, deixando aqui pra gente, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver quem tá por aqui. Marion Bento, minha amiga Marion Bento. Sempre nas nossas lives, né, Marion? Tarcísio sofreu atentado. Graças a Deus, está bem. Graças a Deus, querida. Lula ameaça pedir ao TSE que Jovem Pan seja banida, né? Esse é o jeito do PT, gente, pra governar, tá? Censura, mordaça, enfim. Bom, vamos à matéria? Promotor manda investigar a adega que vende vinho a 22 reais. Número de Jair Bolsonaro. Prestem atenção, cara. Um promotor, quer dizer, o cara dono de uma adega, foi lá e falou, cara, eu vou vender vinho a 22 reais, é o número do Bolsonaro. E começou, fez ali, né? De forma, né? É dele, comprou com o dinheiro dele, bonitinho, foi lá. Um promotor foi lá e resolveu querer investigar o cara. Você vê, eu acho engraçado, é que é assim. Nós temos aí Renan, nós temos Paulo Dantas, nós temos aí Glaze Hoffman, né? E nós temos o próprio Radar, o cara todo aí disputando eleição. Todos investigados. Ninguém se preocupa em investigar. Nós temos aí os 48 milhões do consórcio nordeste desviados, que, ó, ninguém vai investigar. Mas um cara dono de uma adega... Ah, lembrando, tem a questão das cestas básicas, até aqui no meu estado também. Estão, estavam até esses dias atrás, né? Distribuindo cestas básicas a rodo pra quem votava no Lula e no Paulo Dantas. Gente, acontecendo aqui no meu... Ó, agora um cara pega, presta atenção, um cara pega, dono da adega, e fala assim, vou colocar R$22 aqui, que é o número do produto do presidente, e vou vender. Compra quem quer. Quem não quiser, não compra. Paguei com o meu dinheiro. Aí um procura, um promotor, que já foi contra Bolsonaro, inclusive recente, agora, recente agora, né? Nas redes sociais. E é engraçado que a Ludmila Lins Grilo, ela teve as suas redes sociais suspensas, juíza, viu? Suspensas, porque demonstrou, né? A sua aptidão política. De que lado ela estava? Procuradora, o promotor aqui não. E ainda o cara abre uma investigação, e você vê que quando eu ler o Twitter do cara, você vai ver que o cara aqui não tem nada a ver com buscar um crime eleitoral. É literalmente um ativismo judicial pro PT. Segura aí que eu vou ler a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Se você não gostar, fica com a vontade, né? Na descrição a gente tem Shoppix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Obrigado pelo carinho de um colaborador aqui do canal. E, ó, lembrando, no final da descrição está o canal do Fagundes, que já tem o resumo do dia lá hoje. A gente já começou o dia hoje, dia 20, deixando o resuminho lá. Dá um pulinho lá, tá? E live política todos os sábados, às 21 horas, na nossa live, é 100% interatividade. É você quem faz a live. Bom, eu achei interessante, gente, é que o cara fala do fascismo. O que o fascismo faz? Ele usa o sistema pra perseguir os opositores. Você vai perceber que o cara faz exatamente. Ele usa a posição dele de promotor pra perseguir o cara da adega. Eu me lembrei da adega de vinho lá do Covid, lá do Dória, lembra? Daquela história do Dória lá. Ninguém foi atrás, né? Mas o cara que tá vendendo o negócio porque tá com 22, aí vocês vão atrás. O promotor... Ó, grave o nome. O promotor Haroldo Caetano, do Ministério Público Eleitoral de Goiás, pediu à Polícia Federal PF que investigue a loja Emporio 7 por vender 10 marcas diferentes de vinho por 22 reais. Mesmo número do candidato Bolsonaro. Então, assim, não é porque o cara desviou dinheiro, não é porque o cara, né, lavou dinheiro, usou a empresa pra lavar dinheiro. Não, nada disso, gente. É só porque o cara pegou os vinhos que ele pagou com o dinheiro dele e colocou lá. 22 reais. Caetano viu anormalidade... Ó, Caetano... Caetano... Cadê aqui? Caetano viu anormalidade na promoção da empresa, sobretudo por ir até 29 de outubro, um dia antes do segundo turno. O preço das bebidas é incomum e baixo, argumentou o promotor em pedido. Protocolado na terça-feira 18. Então, observe aqui que não foi ninguém, gente, que entrou com o pedido. Foi o próprio procurador, o próprio promotor. O próprio promotor. E você vai ver que vai se caracterizar perseguição. Segura aí. A peça solicitou a apuração dos rótulos dos vinhos com análise das notas fiscais de compras pela empresa para apurar materialização da vantagem devida oferecida à lei eleitorado em face do preço. Incomum e baixo. Ou seja, aqui você percebe um desentuamento. Porque, assim, oferecer vantagem devida é quando eu falo, ó, você vota em Bolsonaro? Voto. Toma, pode levar. É 22 reais. Tu vota em Bolsonaro? Não. Ah, é 50. Pode levar. Isso é você oferecer vantagem devida. É quando você escolhe vender mais barato para pessoas que atendam o seu nicho ou, vamos dizer assim, atenda àquele critério. Não. O cara está vendendo a qualquer um. É Lula, é Ciro. Qualquer um que comprar é 22. Mas você vê que ele desentoa aqui, né? Por exemplo, as cestas básicas que estavam sendo doadas aqui em Alagoas agora. Aquilo ali só era entregue para quem votasse. No Paulo Dantas e no Lula. Ou seja, isso é vantagem devida. É o uso da vantagem devida. E não está acontecendo só aqui em Alagoas, não. Em vários estados do Brasil está acontecendo isso. Estão acontecendo isso. A esquerda oferecendo cestas básicas para quem vota em Lula. Para quem não vota, fica assim. Quer dizer, como sempre, é o PT que só usa as pessoas para o que interessa. Não pensa nas pessoas. Não está oferecendo cesta básica porque se preocupa com as pessoas. Está oferecendo porque quer obter uma vantagem devida. Diferente do rapaz aqui. Está vindo para todo mundo. Ele não está selecionando público. Bom, de acordo com o promotor, a empresa, se confirmado o delito pode ser enquadrada no artigo 299 da lei eleitoral. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção. Veja, tem um condicionamento para tudo aqui, mas na compra do vinho lá do cara, não tem. Qualquer pessoa pode comprar. Que vote ou não em Bolsonaro. Nesse artigo aqui, tem que ter uma vantagem. Qual é a vantagem? Eu vou te vender isso em troca disso. Entendeu? Tem que ter uma vantagem. Tem que ter. Não está tendo. O cara, a única coisa que o cara está fazendo é pegar o número do presidente e falar, é 22 a garrafa de um. Você não levou. Quem quiser comprar, compra. Não está pedindo voto. Não está dizendo, vote não vote. ainda que a oferta não seja aceita em caso de condenação, a pena prevista para esse crime é de reclusão por até 4 anos e pagamentos de 5 a 15 dias multa. Ontem, a empresa mudou os preços dos produtos, que agora custam R$ 21,00. Errei um número a menos. Ai, meu Deus. Agora, vem a parte interessante, gente. Olha só. Essa é a parte interessante aqui que chama a atenção do promotor. Nas redes sociais, Haroldo tem postagens críticas ao governo Bolsonaro. Em uma delas, postou uma foto do senador eleito Sérgio Moro, União Brasil, PR, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E falou, presta atenção aqui, em ascensão do fascismo ao poder. Agora você vê, Moro eleito pelo povo. Bolsonaro eleito pelo povo. Ascensão ao poder. Nenhum dos dois está censurando ninguém. Nenhum dos dois está usando os cargos que tem para perseguir ninguém. Mas é a ascensão do fascismo, né? É estranho isso. É aquela velha narrativa. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Vamos ao Twitter do rapaz. Olha o que ele diz aqui, ó. Se a luta fake contra a corrupção era o pano de fundo para a ascensão do fascismo ao poder, o futuro próximo se mostra ainda mais sombrio. O alinhamento puro e simples do lava-jatismo. A extrema-direita parece ser o caminho para a sobrevivência das corporações que lhes deram vida. Falou aqui o cara. Gente, isso aqui de promotor não tem nada. Um promotor que fala mal da lava-jato. Depois de tantas provas escolhidas, de tanto dinheiro devolvido, de tantas contas descobertas, de tanta corrupção que foi encontrada, o cara falar um negócio desse, meu, é um cara que, ele sim é o verdadeiro fascista. Porque o fascismo, ele trabalha com as inverdades, contra os mecanismos de injustiça, porque, para eles, o mecanismo de injustiça é uma injustiça contra o coitado, o bichinho que roubou. Entendeu? Bom, mas está aí a matéria. Vamos para os comentários, gente? Está aí, ó. O procurador nas redes sociais é contra... Aí volta aquela parte da Ludmilla Linsgrilo, que foi suspensa, lembra? O próprio, o próprio... Como é que é o nome dele? O próprio... Oh, meu Deus. O Bretas também já sofreu com isso por causa de falar alguma coisa nas redes sociais. Mas, ó, esse pode e permanece lá e não pega nada e ainda usa do cargo dele para perseguir as pessoas. Ele fala em fascismo, mas é ele que está tolindo a liberdade do cara de expressar lá porque, meu, o cara não está pedindo vantagem, ele está vendendo. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Ninguém precisa chegar lá com a carteirinha dizendo sou 12 ou 22, como acontece nas cestas básicas do PT que você tem que dizer que é 13. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Vamos atualizar aqui a página e ver os comentários mais recentes de ontem, porque começou o primeiro vídeo que a gente está postando agora. Deixa eu ver. Vanessa Vieira. Ela escreveu aqui só se ofendem se não entenderem e assistirem a entrevista completa. Ela colocou aqui risos. Deixa eu ver em que vídeo ela comentou. Comunidade LGBT mais se ofende e reage a fala de lua no Flow Podcast. Aí o engraçado, Vanessa, o engraçado, querida, é que a gente assistiu, sim. A gente assistiu a entrevista completinha e a fala de lua foi muito transfóbica, viu? Não adianta tapar o sol com a peneira. É engraçado, né, gente? Veja só que interessante. Aqui, a entrevista foi completa. A fala de lua não foi cortada, tem o antes e tem o depois. Tem o contexto que houve a transfobia. Agora, nas falas de Bolsonaro, se tiram do contexto, se tiram antes, se tiram depois, colocam só o trechinho, aí essas vocês dão como verdade, né? Como a questão das meninas lá. Tá lá, o vídeo inteirinho transmitido pela CNN. Uma coisa que eu acho interessante naquele vídeo, gente, é que você tem uma equipe completa ali com o Bolsonaro. Será que a pessoa não para nem para pensar, fala, pô, mas se o Bolsonaro fosse fazer um negócio desse, ele ia fazer escondido, pô. Ele ia levar câmera, celular, ia levar equipe junto com ele? Vanessa, é mais fácil, minha filha. É mais fácil. Olha, deixa pra lá, eu não vou nem falar. Vamos embora, gente. Cara, é incrível, mano, como as pessoas, elas gostam de se apegar àquilo que elas querem, não aos fatos, mas tudo bem. Bom, deixa eu ver aqui, Jane Maria Fernandes da Costa, grande Jane, ela escreveu aqui, há anos mostramos a verdadeira índole do Nine, aos poucos, ele mesmo mostra quem ele é. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Grupos que só levando a... Grupos que só levando lapada para entender, é verdade. Mas aí, é bom que esse pessoal aí, né, vai vendo quem é Lula de verdade, porque assim, é aquele negócio que eu falo pra vocês, o PT, ele não consegue esconder muito tempo a verdadeira. Volta e meia, eles soltam. Porque eles vivem uma maquiagem, uma história, não uma realidade. Comunidade LGBT+, se ofende e reage a fala de Lula no Flow Podcast. É interessante, Vanessa, é que a maioria das pessoas que comentaram aqui, no... naquele Twitter que eu falei pra vocês, naqueles Twitters, são pessoas que assistiram a entrevista inteira. Não foi uma, nem duas, são milhares de pessoas trans que se revoltaram com a fala de Lulita, tá? Então assim, é... é aquela velha história, né? A gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar. As pessoas estão tão presas ao conto do vigário, né? Da picanha e da cerveja barata que Lula pode falar o que ele quiser. O camarada quer só agarrar uma picanha e encher a cara de cerveja. Tá nem aí pro resto. É por isso que Lula tá à vontade pra dizer o que ele quer. Mas aí, uma hora ou outra, alguém percebe. Bom, tá aí, gente, a matéria. Não esqueçam, tá? Aqui embaixo, canal do Fagundes na descrição. Clica lá, já tem vídeo lá de hoje, tá? Um abraço. Fui! Se inscreve, gente!